Então, pessoal, Valberweiss aqui na voz. Sejam todos bem-vindos a este canal. E no vídeo de hoje eu vou estar realizando um procedimento aqui para usuário avançado. Eu vou transformar meu Redmi Note 13 4G em um Redmi Note 13 4G NFC. Então, muita calma nessa hora. A única coisa que eu peço para que vocês não façam é fazer procedimentos sem assistir o vídeo todo e sem conhecimento. A chance de dar errado é de 98%. Beleza? A maioria do pessoal que chegar aqui nesse canal através desse vídeo aqui já são usuários avançados. Então, você que me acompanha é iniciante. Apenas olhe e veja as possibilidades que a gente tem através de conhecimento. Beleza? Então, eu vou compartilhar alguma coisa aqui bem rápido para vocês. Notem que esse daqui é o Redmi Note 13 4G NFC. Eu vou tirar o sistema desse aparelho aqui e vou colocar no meu. Por quê? Notem que buscando por RUM, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções. A gente tem a região europeia, Rússia, Turquia, Indonésia, Taiwan e a global padrão. E se eu buscar, por exemplo, pelo meu aparelho, notem que ele só tem a região global padrão. Então, o meu dispositivo é o Redmi Note 13 4G. Você iniciante que me acompanha sabe disso. E no vídeo de hoje eu vou fazer a instalação da ROM do Redmi Note 13 4G NFC, porque ele conta com outras regiões. Eu vou escolher a região Taiwan, porque ela não traz as tranqueiras da Google. Ou seja, eu vou ter acesso aos aplicativos nativos da própria Xiaomi. E notem que eu vou fazer a coisa mais complexa. Eu vou pegar a ROM da MIUI 14, Android 13 e colocar no meu dispositivo para que na sequência eu faça as atualizações via OTA até a HyperOS, que é a última atualização na região Taiwan. Então, prestem atenção, porque eu não vou falar quando eu estiver fazendo o procedimento para não incentivar a ninguém a estar fazendo isso, principalmente para os iniciantes, porque o pessoal que vai chegar aqui através desse vídeo já são usuários avançados e já sabem o que fazer. Beleza? Só vão seguir um passo a passo, onde a gente vai ter que realizar aqui esse procedimento. Dito isso, agora vocês vão acompanhar o que eu fiz para poder puxar a ROM do Redmi Note 13 NFC para o Redmi Note 13 4G normal. Lembrando, recomendação até mesmo para você, usuário avançado. Como eu disse, eu não vou falar na hora que eu realizar esse procedimento. Não deixe o bootloader bloqueado. Lembrando que no procedimento eu passei a ROM, flechei ela e bloqueei o bootloader, fazendo a coisa mais difícil, porque se desse problema, eu tenho conhecimento suficiente para poder me libertar do problema. E só faço as coisas que eu tenho certeza. Mas mantenha o seu bootloader desbloqueado, porque na sequência eu vou fazer todas as atualizações e mostrar que dá para receber as atualizações via OTA também com o seu aparelho desbloqueado. Então, se der ruim, você estando com o seu dispositivo desbloqueado, 100% de chance de você reverter todo o procedimento. Com o bootloader bloqueado já é um pouquinho mais difícil, mas no vídeo eu fiz com o bootloader bloqueado. Beleza? E notem que eu consegui sair de boa. E para provar tudo isso, entrando aqui na Play Store, por exemplo, buscando por alguns aplicativos, eu tenho acesso a todos os dispositivos que eu já utilizei, por exemplo, este aplicativo. E notem que está aí o Realme, que eu tenho aqui no canal. Está aqui o Sapphire, que é esse Redmi Note 13 4G, aonde eu já fiz esse procedimento. E está aqui o meu aparelho atual, que é o Redmi Note 13 4G. Então, eu já realizei esse procedimento e só passo as coisas que eu já fiz para vocês. Lembrando, a partir de agora, o usuário iniciante só assiste, só faça se você tiver conhecimento e certeza. Eu não vou me responsabilizar por nada que aconteceu no seu aparelho, porque este vídeo daqui é para usuário avançado. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.